Olá pessoal, meu nome é João, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que desperta a imaginação de adultos e crianças, as casas na árvore. Vamos falar sobre o charme e a história incrível por trás dessas estruturas mágicas. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Quem nunca sonhou em ter uma casa na árvore quando criança? Essas construções têm um lugar especial no nosso coração. Elas nos conectam com a natureza e nos oferecem um refúgio tranquilo, longe da agitação do dia a dia. A ideia de morar ou passar um tempo em uma casa na árvore não é nova. Culturas antigas já utilizavam árvores como base para suas moradias, protegendo-se dos predadores e aproveitando a vista privilegiada. A partir da toda mudança deheure... Existem muitos tipos de casa na árvore, desde as mais simples, feitas com tábuas de madeira, até as mais luxuosas, com design moderno, e todas as comodidades. Algumas são usadas como quartos de hóspedes, outras como espaços de meditação ou até mesmo escritórios. Independente do estilo, todas compartilham o encanto de estarem suspensas no meio das árvores, proporcionando uma experiência única e inesquecível. Construir uma casa na árvore requer planejamento e alguns conhecimentos básicos de carpintaria. O primeiro passo é escolher a árvore certa, que deve ser saudável e robusta, capaz de suportar o peso da estrutura. Materiais como madeira tratada e parafusos de alta resistência, são essenciais para garantir a segurança e a durabilidade. Além disso, é importante considerar o impacto ambiental e utilizar materiais sustentáveis sempre que é possível. Ter uma casa na árvore vai além da diversão. É um espaço que nos permite desconectar da tecnologia e reconectar com a natureza. Muitos dizem que passar tempo em uma casa na árvore ajuda a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar. Eu mesmo tive a oportunidade de passar um final de semana em uma e foi uma experiência transformadora. A paz e a serenidade que senti lá em cima, cercado pelas copas das árvores, foi algo que nunca vou esquecer. A paz e a serenidade que senti lá em cima, cercado pelas copas das árvores, foi algo que nunca vou esquecer. E aí, ficou com vontade de ter uma casa na árvore? Conta pra gente nos comentários. E se você já tem uma, compartilhe sua experiência com a gente. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima aventura. E aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.